Espero que o presidente Lula possa ter eleito e espero que unifique o país. Eu acho que, dependendo de quem ganha, tem essa obrigação. O país só vai crescer, voltar a gerar emprego, a melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, se unificar o país. É uma guerra que ninguém ganha, é uma guerra que o povo brasileiro perde, tanto do lado como do outro. Você vê que ontem, até uma parlamentar sacou uma arma, onde nós chegamos, está certo? Isso, se fosse feito por uma pessoa qualquer, que não tenha mandato, um cidadão, ele estaria preso na mesma hora. Então, uma parlamentar empunhando uma arma em plena São Paulo, lá no centro de São Paulo, andando metros com uma arma empunhada, demonstra claramente que tem pessoas que acham que, através da violência, através da arma, vão resolver o problema. E nós vamos resolver o problema com programas sociais, com políticas sociais de distribuição de renda, com igualdade social e, principalmente, atraindo investidores para o Brasil, com a qualidade e a credibilidade que o Brasil merece, que hoje não tem. E isso é possível através do presidente Lula, para que a gente possa desenvolver esse país. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Obrigado.